Coronavírus e o momento dos mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Paleta, analista da inversa. Estamos aqui hoje para fazer o fechamento do mercado, o fechamento da semana. Essa semana que também foi muito conturbada. Então, desde a semana passada, onde a gente viu os mercados, de fato, desabarem, essa semana a gente viu que a volatilidade, que parecia que ia começar a se atenuar no meio da semana, voltou a ficar em elevação. O Nicolas, que ontem falou aqui com a gente, está aqui comigo hoje. Nicolas, fala um oi para a galera aí. Tudo bem, pessoal? Quem fala é o Nicolas Merola. Estou aí novamente e espero poder ajudar com o podcast de hoje. Boa, eu acho que vale até a pena, Nicolas, você fazer um resuminho de como foi o dia hoje. Hoje o dia foi muito conturbado. Então, começou ali em alta e agora, aparentemente, a gente está falando aqui, o mercado ainda está em leilão, mas o Ibovespa deu uma boa corrigida e chegou a cair 3%, quase 4% no dia de hoje. Bom, eu separei alguns números. Eu gostaria não só de fazer, porque ontem eu falei um pouquinho, fiz um resumo do cenário macroeconômico, mas eu não falei muito de números. Então, aproveitar que eu vou falar os números de hoje, como desempenhou a Bolsa e tudo mais, porque gostaria de falar rapidamente como é que desempenhou os números desde o início da crise. Bom, o que a gente tem é que, logo lá no início do ano, o Ibovespa estava sendo negociado ali aproximadamente nos 115 mil pontos, 116 mil pontos. Pouquinho antes da crise, ali próximo no dia 21, até hoje, isso daí já apresentou uma queda de 40%, ou seja, lá mais ou menos do dia 21 até hoje, 40% de queda. E aí a gente está aqui hoje nos 68 mil pontos, que foi o fechamento, está sendo próximo agora, a gente está gravando logo depois do fechamento, fechou ali próximo dos 68 mil pontos, também mantendo esse patamar de 40% de desvalorização. Então, eu acredito que dá para entender que do início do ano até antes da crise, ele não tinha mexido muito. E acho que esses números, eles também foram evoluindo à medida que a gente foi vendo a evolução do próprio número de novos casos do coronavírus hoje, que já vai caminhando em direção a 300 mil em todo o mundo. Então, aqui a gente já está vendo movimento de aceleração aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, mais forte, mas também em todo o mundo. O mundo, de fato, entrou em quarentena, o Brasil cercando suas fronteiras. Então, isso também fez com que o medo que a gente vê na população, não só em bolsa, mas que também se refletiu aqui no nosso dia a dia, ele também está sendo encarado aí na cotação das empresas. É isso mesmo. E agora, falando um pouquinho sobre o pregão de hoje, a gente até que começou com uma certa euforia no início do dia, o índice chegou a subir, deu uma forte despontada e logo no meio do dia ele já começou a dar uma arrefecida nesse ânimo e lá para o finalzinho do pregão ele começou a virar, então ele já está em um patamar um pouco mais estável comparado ao dia de ontem. É, ontem mesmo a gente justificou alguns motivos aqui que poderiam sustentar uma retomada do mercado no curto prazo. O Marim que mesmo trouxe aqui algumas ideias, ele falou que lá em 2008, na grande crise financeira dos Estados Unidos, que gerou uma crise mundial, a gente viu que quando os Estados Unidos fez um swap com o Brasil e com outros países emergentes, é para garantir a liquidez e a presença de dólar nessas economias também, foi um fator determinante para que os mercados começassem a voltar a se recuperar. Então, ontem aconteceu isso, a gente viu essa novidade no mercado, hoje o mercado já abriu em alta, então o Ibovespa chegou a bater 5%, também como um reflexo da movimentação do preço do petróleo, muito puxado pela Petrobras, que tem uma presença muito grande no Ibovespa, mas aí, à medida que o dia se desenrolou, foi surgindo também alguns focos maiores de concentração de medo, o Goldman Sachs soltou aí dados de que a economia mundial pode retrair em quase 4% nesse ano, eu estou dizendo aqui dos Estados Unidos, precisamente, o PIB mundial já se projeta algo perto de 2% de queda, o próprio Ray Dalio já chegou a dar algumas declarações dizendo que potencialmente o PIB dos Estados Unidos poderia cair muito mais do que esses bancos estão projetando, então, de fato, isso fez com que os mercados virassem ao longo do dia, e além do fato do preço do petróleo também ceder bastante no final do pregão que puxou o Petrobras e afetou o próprio índice. Mas, Nicola, uma coisa muito legal que a gente trouxe aqui hoje para o pessoal é sobre small caps. Hoje a gente trouxe aqui algumas conversas que a gente teve hoje cedo com o nosso especialista aqui de Inversa, que toca estratégia aqui de small cap, e eu fiz algumas perguntas, mandei para ele umas perguntas que, com certeza, está passando na cabeça de todos os investidores, e aí eu vou fazer o seguinte, como ele já mandou essa gravação para a gente, eu vou soltando aqui as perguntas que eu fiz para ele e a gente vai botar aqui no ar, e aí depois a gente comenta rapidinho, pode ser? Perfeito, vamos combinar dessa forma, então. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz para ele era relacionada diretamente a essa movimentação que a gente está vendo forte de queda das small caps. Ontem a gente falou mais do Ibovespa de forma geral, mas hoje a gente traz aqui um nicho diferente que a gente sabe que pessoa física se interessa bastante, especialmente pela possibilidade de grandes retornos, com as pequenas empresas da bolsa, só para quem não está acostumado com esse nome, small caps, são as pequenas empresas listadas na bolsa, em termos de valor de mercado. Então, a primeira pergunta que eu fiz para o Leonardo foi, por que nesse cenário as small caps estão caindo tanto, até em proporção maior do que o Ibovespa. Vamos ouvir, então, o que ele tem a falar. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês aqui essa noite. É um mercado sempre com muita volatilidade. A gente observou essa volatilidade muito forte nas últimas semanas. Essa semana, especialmente, a gente viu uma forte reprecificação dos ativos, não somente nas small caps, mas também nas large caps. Você pode ter percebido que teve reprecificação em Petrobras, em Vale, em Ambev. Então, as large caps, as blue chips, também sofrendo reprecificação. E, claro, com as small caps não seria diferente. A gente viu um pânico generalizado no mundo inteiro pelos efeitos que o coronavírus pode ter. De novo, não dá para saber realmente até onde vão esses efeitos e quais os impactos que eles vão ter na economia. Do lado macro, é claro que, especialmente aqui no Brasil, onde a gente estava começando a ver uma recuperação do PIB, uma recuperação da economia, agora a gente chega num ponto em que, se você tentar analisar um pouco o impacto disso tudo, com lojas fechadas, com academias fechadas, é claro que isso acaba gerando uma maior demora para essa recuperação que a gente vinha observando, porque essa recuperação era uma recuperação que vinha muito baseada na confiança do empresariado. E essa confiança, claro, ela fica um pouco comprometida, porque ninguém sabe até quando vão durar esses efeitos e, obviamente, isso vai ter impacto na renda, pode ocorrer de emissões e, com isso, compromete também um pouco o lado macro. Mas o que eu acho que é importante notar aqui é que, ainda que esses efeitos do coronavírus se durem um pouco mais do que a gente estava esperando, vale dizer que ele dura, vamos dizer, mais três meses, mais seis meses, vamos colocar um ano aqui. E, quando a gente fala em small caps, a gente sempre costuma dizer que a gente está comprando empresas aqui para o longo prazo. E, especialmente na nossa carteira, se você presta atenção, a gente sempre enfatizou que a gente quer comprar coisa que não vai quebrar em momentos como esse. e as nossas ações, que as nossas empresas que a gente tem na nossa carteira, elas são empresas com boa liquidez, com baixa alavancagem e, também, claro, dependentes do mercado interno. O mercado interno, como eu falei, ele realmente deve dar uma segurada um pouco esse ano, mas, a partir do momento em que a gente começa a ver uma diminuição do aumento de casos do coronavírus, não é improvável que a gente já comece a ver essas empresas se recuperando e o papel dessas empresas se recuperando também na bolsa. Então, a gente teve, claro, uma questão de reprecificação em todos os ativos, não foi só as small caps, também foi nas blue chips, fundo imobiliário também sofreu reprecificação. E, claro, as small caps estavam tendo um forte ganho ao longo dos últimos 15 meses, talvez, e, com isso, até alguns investidores aproveitam esse momento para colocar algo no bolso, garantir aquele rendimento. Mas a gente tem confiança que as empresas que a gente tem na nossa carteira são empresas muito boas, empresas que têm uma boa liquidez, não são alavancadas, muitas delas vão surfar uma melhora econômica, como eu falei, realmente deve ter algum impacto no lado macro ao longo do ano, mas, ou seja, o que acontece é que se adia um pouco essa recuperação que a gente estava vendo. Por outro lado, você pode olhar isso como uma boa oportunidade de entrada na bolsa nesse momento. Bom, pessoal, então a gente ouviu o comentário do Léo. Bom, o que ele falou, basicamente, é o que a gente já estava comentando aqui, em um movimento como esse, de pânico generalizado, um risco sistêmico sendo ativado no mercado, não só as small caps, não quer dizer que as small caps estão sofrendo em proporção muito maior do que outras empresas. A gente vê, claro, que tem empresas que têm grande relevância no índice e estão sofrendo mais ou menos em função dessa crise, mas que, de forma geral, ele está acompanhando muito esse movimento. As small caps, como elas têm muito menos liquidez no mercado do que as blue chips, que são amplamente negociadas no mercado, a gente vê um movimento mais rápido, eventualmente, em algum pregão, elas podem cair muito. O Leonardo vai falar daqui a pouco, eu trouxe um áudio também que ele fala, sobre as próprias ações da carteira que a gente tem aqui na inversa, como elas reagiram em dias de grande volatilidade. É, e Palito, a gente pode ver essa semelhança na volatilidade e nesse movimento de queda, que não foi, como você disse, exclusivo das small caps, tanto nas estatísticas. Então, por exemplo, eu havia comentado logo no início que o Ibovespa, as large caps ou o índice Ibovespa, de uma forma geral, estava caindo aproximadamente ali 40%, 42%, 43% com o fechamento de hoje. E a gente está vendo esse mesmo número, assim, de forma, uma média, para o índice de small caps. Então, ele está caindo aproximadamente ali 43%, a gente vê que pode haver ações que pontualmente caíram mais, mas na média elas estão similares ali. E é legal esse ponto que você destacou aqui também, porque a gente chegou a fazer alguns comentários dentro de publicações que a gente faz cobertura aqui sobre o universo de fundos de investimento e quando a gente fez a sugestão de um fundo que é especializado em small caps, a gente chegou a fazer um estudo olhando numa perspectiva de longo prazo, como que as small caps desempenham em termos de retorno e em relação ao risco, quanto ela sobe, esse sobe e desce das small caps e é muito maior ou se ele é menor do que as empresas, as blue chips que compõem aí o Ibovespa. E o estudo que a gente fez, a gente chegou na conclusão o contrário do que a gente poderia imaginar, de que as small caps têm mais risco. Na verdade, a gente viu que quanto maior o horizonte temporal, esse risco de liquidez que a gente está comentando aqui e pode afetar no curto prazo essas empresas, ele se atenua. Então, a gente viu que, olhando aí numa perspectiva de 5, 10 anos aqui no mercado brasileiro, as small caps não só apresentaram, olhando o índice das small caps, não só apresentaram um retorno maior, como também apresentaram um risco muito menor. E eu acho que agora a gente pode, então, para a segunda pergunta que eu mandei para o Leonardo, eu pedi para ele fazer o seguinte, para ele traçar aqui como que ele está enxergando esse momento e se ele acha que vale a pena investir agora, quem está pensando em investir em small caps, se esse é um bom momento e para quem já tem, o que você deveria fazer? Vamos ouvir. Sim, eu acho que tem muita coisa boa agora pela metade do preço. Você viu que a bolsa foi de quase R$120 mil para quase R$60 mil, ou seja, é um desconto de 50%. Se você está entrando para ficar no longo prazo, está entrando para comprar empresa boa, que tenha capacidade de passar por esse momento que talvez de menor liquidez no mercado, muita empresa vai sofrer um pouco nesse período em que o comércio está fechado, o varejo vai sofrer um pouco, a renda das pessoas vai cair sim nesse momento, porque algumas empresas não vão ter condições, as pequenas empresas não vão ter condições de manter a folha do tamanho que tem. Então, sim, isso tem impacto do lado macro. Por outro lado, você tem muita empresa boa que tem total condição de atravessar esse período e são as empresas, inclusive, que a gente procura recomendar na nossa seleção aqui da Small Premium Caps. Então, vale você avaliar seu estômago para o risco, porque, como a gente viu, não é difícil de se ver oscilações de 50%. Na bolsa, como um todo, teve uma redução de 50%. Então, sim, é um excelente momento sempre avaliando sua capacidade de aguentar o risco, de aguentar oscilações. Por outro lado, o momento está ótimo para você fazer esse tipo de compra. Claro que tem uma incerteza ainda de quanto tempo vai durar o coronavírus e qual o impacto final disso, mas, ainda assim, parece ser um risco já muito bem precificado. Então, eu, particularmente, aumentei muito posições nesses níveis que estão agora. E acredito que se você tem estômago para isso, se você tem capital para isso, de novo, sempre controlando o seu risco e não tem necessidade de liquidez no curto prazo, é um excelente momento para entrar, sim. Bom, pessoal, vocês viram aqui que o Léo está, sim, otimista, continua otimista com as small caps, mas eu acredito que não só ele. Tanto eu quanto o Paleta, a gente está otimista, mas não só com small caps, com ativos de renda variável. Se esse é uma boa oportunidade, eu acho que, assim como o Léo disse, eu também posso dizer, eu estou comprando. Então, a gente vê, sim, boas perspectivas. Eu acho que tem bons descontos no mercado. Tem que avaliar caso a caso. Não tem jeito. Você não vai sair comprando qualquer coisa de forma desesperada. Tem que ter um tempo para você parar e analisar com calma, mas, assim, positivamente, eu tenho boas perspectivas para os ativos de renda variável. Até ontem a gente falou aqui um pouco sobre o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Ontem o índice abriu caindo mais de 13%, depois fechou o dia em alta. E o que a gente falou naquele momento era que a gente estava vendo algumas discrepâncias muito elevadas, especialmente quando a gente falava em relação a fundos imobiliários de shopping. Claro, a gente estava falando aqui de todos os riscos, como esse setor é impactado e está sendo, de fato, um dos mais impactados nesse momento, mas a gente já via fundos negociando com quase 50%, 60% de desconto sobre o valor do seu patrimônio. Então, o que a gente destacou ontem é que, passando tudo isso, a gente não sabe se vai acontecer essa normalização das atividades em três meses, seis meses ou em um ano, como o Léo falou no áudio, mas, de fato, o que a gente pode ter garantido é que o imóvel vai estar lá. Você, depois de, daqui a um ano, daqui a seis meses, você vai voltar a frequentar esses espaços. Os lojistas, nesse momento, que são muito impactados, eles precisam contar com a ajuda dos shoppings. Então, nesse momento, não adianta a gente pensar aqui só sobre a lógica econômica. E a gente tem que lembrar também que esses fundos imobiliários de shopping, eles também têm reservas de emergência que ajudam a suportar esse tipo de momento. Então, o que a gente queria tentar aqui, vocês, investidores, é que existem grandes oportunidades, a gente tem que entender e saber discernir quando aparecem essas oportunidades, mas também saber entender os riscos. Não quer dizer que, porque ontem o mercado estava desabando 15%, 20% em shoppings, que, de fato, essa empresa, esse fundo imobiliário, ele vale, de fato, fundamentalmente, a pena para você investir ao longo do tempo. Até porque isso depende de vários outros fatores que a gente chegou aqui a discutir ontem. Mas aí, complementando aqui, Nicolas, trazendo já a terceira áudio aqui que eu trago com uma resposta que o Leonardo mandou a gente ouvir, ele falou um pouco sobre os reflexos na atividade das empresas. O que ele está vendo que pode acontecer na economia real após o surto? Quais são os setores que ele acredita que, depois dessa recuperação do mercado, podem despontar e podem se recuperar rapidamente? Vamos ouvir, então, o que ele complementa. A restrição de mobilidade que está sendo imposta às pessoas por segurança, especialmente para a população mais frágil, os idosos, as pessoas que têm alguma pré-condição, isso, sem dúvida, vai impactar os setores que dependam de uma maior atividade. Varejo é um setor que, sem dúvida, vai ser afetado. Outros são viagens, por motivos óbvios, você tendo uma restrição grande de fronteiras, fechamento de fronteiras. Então, são setores que vão sofrer bastante. Por outro lado, setores que dependam mais do mercado interno, setores que a gente olha como sendo fortes para o longo prazo, são setores que devem performar bem logo após essa crise. E o setor que a gente gosta bastante e que vinha surfando essa recuperação econômica é o setor de real estate. É um setor que vinha melhorando bastante à medida que as pessoas iam aumentando sua renda, iam tendo uma melhor perspectiva do longo prazo. Pelos próximos, talvez, três, seis meses, é um setor que, como todos os outros, vai acabar aguardando um pouco, vamos dizer assim, um cenário mais positivo. Por outro lado, à medida que a gente for tendo melhores notícias e boas notícias em relação a essa pandemia, a gente deve ver esse setor recuperando, sem dúvida nenhuma. O mesmo vai acabar acontecendo com o varejo. E o varejo, ele é um setor que vai, talvez, responder mais rápido a tanto esse período em que você tem o coronavírus com uma restrição devido ao coronavírus. Por outro lado, ele é um setor que também volta muito rápido a partir do momento que as pessoas puderem sair de casa novamente com mais tranquilidade, com mais segurança. Então, são setores que, então, acho que setores que continuam dependendo do consumo interno, de melhora de renda, são setores que vão se beneficiar a partir do momento que a gente observar uma maior normalidade. Então, por outro lado, a partir do momento que isso fica claro para todo mundo, isso já vai estar no preço. então, vale sim olhar empresas que têm caixa, têm liquidez para passar por esse período de, sei lá, três meses, seis meses, se for o caso, de um faturamento mais reduzido e apostar nessas empresas. São empresas e, claro, sempre com uma visão de longuíssimo prazo que a gente gosta de ter aqui na nossa série. É, então a gente vê aí, o Léo basicamente falou que a gente estava discutindo agora há pouco em relação ao que a gente vem vendo acontecer no universo de fundos imobiliários. O que ele falou basicamente é que fundamentalmente poucas alterações a gente vê acontecendo em um movimento como esse nas empresas. A gente tem que ficar atento quando você bola uma estratégia para investir a longo prazo, ele fala ali em longo prazo, você pensar em investir três, cinco, para dez anos em boas empresas que tenham fundamentos, barreiras de entrada que sejam pouco alavancadas e que não quebrem em momentos como esse. A gente nunca sabe quando pode acontecer um movimento como esse, mas a gente pode estar preparado buscando por empresas que sejam mais resilientes. Então é isso que ele aponta. No longo prazo a gente tem essa convergência para os fundamentos. No curto prazo tem muita aleatoriedade no processo. O fluxo de notícias ele vai impactar bastante, por isso que em momentos como esse você tem que ter calma, não reagir muito instintivamente, porque você pode sim ser muito impactado com notícias de curto prazo. Então, quando você está alavancado em movimentos como esse, você pode sofrer e de fato sair do jogo. É importante isso destacar. Você não pode sair do jogo. Então, em momentos de grande volatilidade como esse, o ideal é você não trabalhar alavancado. A gente tem visto na indústria de fundos vários fundos que trabalham de forma alavancada sofrendo muito nesse momento e a gente sabe quando você perde ali 60%, 70%, 80% do seu patrimônio, para você recuperar esse movimento não é uma recuperação de curto prazo. Se você tentar se alavancar para se recuperar, você pode facilmente perder de fato uma parcela ainda mais substancial para o seu patrimônio. E, Paleta, eu acho que também vale pontuar que, assim, muitas pessoas que estão ouvindo provavelmente também são assinantes da série do Leonardo, do Small Premium Caps e também é um pouco difícil de você se movimentar de forma estratégica ou tática quando você tem um mandato que é o que a gente chama de long only, ou seja, na série que ele tem, que ele é como estrategista, ele basicamente compra, ele monta aquela carteira, aquele portfólio já pensando para o longo prazo e o objetivo é estar 100% alocado o tempo todo, mais ou menos como se fosse um fundo long only. Então, esses fundos ou essa estratégia em si, ela tem pouca abertura porque você não tem a possibilidade de deixar caixa, você pode ser menos tático, então a forma que a gente utiliza para montar um portfólio balanceado numa estratégia como essa é você comprar empresas defensivas para você conseguir gerar um excesso de retorno sobre o índice que você está ali como referência, que no caso é o índice de small caps. Então, sempre balanceando, utilizando empresas defensivas e ofensivas em setores estratégicos. É isso que você falou, Nicolás, ali é muito importante porque a gente vê que muitas pessoas animadas com o potencial de retorno das small caps acabam se alavancando muito. Quando eu digo alavancando, não expor mais do que tem de patrimônio, mas trabalhando com um percentual muito grande do patrimônio em small caps, a gente sempre sugere e a própria sugestão do Leonardo dentro da série é que você tem ali uma concentração de até 5%, para quem é um pouco mais agressivo pode esticar um pouco esse percentual, mas você não se alavancar muito nesse tipo de empresa, por quê? Porque a gente falou que no longo prazo, claro, a gente pode ter um retorno substancialmente maior até com risco menor, mas no curto prazo, se você tiver uma perspectiva mais curta de tempo para investir, você pode sofrer muito e aí como essas empresas são menos líquidas, você pode ser obrigado a vender no pior momento. E até o outro áudio que eu trago aqui com a resposta do Leonardo, a gente perguntou para ele o que ele está fazendo dentro da série de small caps aqui no Invera, se ele está ativo ou se ele está observando mais, vamos ver como que ele está se movimentando nesse momento. Dentro da série de small premium caps, a gente sempre procurou ter empresas, ter ações de empresas que pudessem passar por momentos de maior estresse no mercado. Se você olhar a composição da carteira, é uma carteira que ela vinha surfando uma melhora de economia, é uma carteira que depende do mercado interno, é uma carteira em que a gente consegue enxergar 10, 20 anos na frente. Então, isso não mudou, isso não mudou, porque se você olhar daqui a um ano, talvez ninguém esteja mais falando do coronavírus, talvez a gente tenha descoberto uma vacina, talvez os piores efeitos dessa pandemia já tenham passado, então não muda a nossa cabeça de olhar para o longo prazo e de olhar daqui a 10, 20 anos e falar assim, putz, a gente comprou esse negócio lá atrás num precinho e hoje esse negócio é uma blue shape, é uma grande companhia e a gente conseguiu surfar esse período todo. Então, isso não muda, tá, o paleta, porque a nossa ideia aqui realmente é comprar para o longo prazo empresas que têm uma boa capacidade financeira, um bom management, empresas que têm um diferencial competitivo, porque, na verdade, o que vai acontecer é que muitas dessas empresas têm competidores que não vão aguentar essa crise ou seja, o que vai acontecer é que lá na frente, depois que esses efeitos da pandemia passarem, essas empresas vão estar ainda mais fortes, ainda mais dominantes no mercado, numa posição melhor ainda. Então, você vê que sua estratégia funciona ou não funciona nesse momento, mas, de novo, é claro que o nosso assinante ele viu a reprecificação também dos ativos da nossa carteira e não dá para negar isso, está lá no dia a dia, está na tela isso daí, por outro lado, o valor da empresa mexeu muito pouco, se você parar para pensar, uma diminuição de atividade por três meses, não é isso que vai fazer a empresa valer, e aí o valor diferente de preço, valer muito menos ou valer 60, 70% a menos do que ela valia há três meses, entendeu? Especialmente se ela tiver caixa, tiver liquidez e conseguir passar por esse período. Então, na verdade, a gente está super feliz porque quem não tinha comprado ainda porque estava um pouco receoso com os preços que os papéis que a gente estava recomendando estavam alcançando, eu acho que agora passa a ser uma ótima oportunidade de entrada. Vocês viram então, pessoal, que o Leonardo falou, basicamente não está fazendo nada em termos de exposição setorial e até micro nas carteiras, a gente já estava bastante otimista com relação ao mercado doméstico, falando um pouco mais, a gente já não estava tão exposto a empresas que pudessem sofrer em movimento de recessão norte-americana, uma exposição menor ao mercado externo. E nesse momento o que ele está fazendo é pensar um pouco mais em passar para os assinantes a ideia de que, sim, a gente tem novas oportunidades no mercado, mas que você tem agora oportunidades de olhar para o seu portfólio e ver se você está de fato bem alocado. Como a gente continua com a mesma perspectiva, olhando o horizonte de 3, 5, 10 anos, a gente não fez alterações táticas dentro dos portfólios, mas em termos de exposição dentro da sua carteira, a representatividade do nicho de ações dentro do seu patrimônio total, é isso que o Leonardo está falando e você precisaria pensar um pouco mais se não é o momento ideal para você aumentar a exposição. Claro que você sempre tem que olhar para o seu perfil de risco, se você aceita e suporta uma movimentação maior e quedas dentro do seu portfólio. Não adianta se para você perder 30% do seu patrimônio ou teu limite, não adianta você colocar 35% do seu patrimônio em ações, porque isso vai fazer com que você não se sinta confortável e eventualmente saia vendendo posições no pior momento que é esse momento que a gente vive aqui. E agora eu queria trazer a última mensagem do Leonardo e é uma mensagem que para mim é a mais interessante que mostra um pouco da visão dele de como a gente está se comportando nesse momento e como se a gente olhar para trás na história, olhar as últimas crises que a gente teve, por que esse momento de fato pode ser uma oportunidade? Eu perguntei para ele como que ele está vendo nesse movimento, o movimento relativo que a gente viu lá em 2008, onde muitas pessoas de fato se amedrontaram e saíram vendendo e perderam muito dinheiro. E aí eu pedi para ele também dar uma dica para como você deve se portar nesse momento. Vamos ouvir então essa última mensagem. O que você vê? O mercado de tempos em tempos ele entra numa paranoia, vamos dizer assim, ou entra em crise e algumas são obviamente fundamentadas, outras talvez o pânico e a irracionalidade prevaleçam. Por exemplo, ontem, quarta-feira, desculpa, quinta-feira ontem, a gente viu o mercado abindo para baixo, caindo algumas ações até da nossa carteira caindo 15% e à tarde essas mesmas ações subindo 20%. Quer dizer, o que mudou da manhã para a tarde no fundamento dessas empresas? Quase nada. Então, o que a gente recomenda para todo mundo é sempre procurar manter seu nível de racionalidade e ninguém está imune a essa questão de ter medo, de estar ganancioso. Funciona assim e você especialmente não consegue controlar como o mercado vai reagir a alguns efeitos, a uma pandemia, por exemplo. Você não consegue controlar isso. O que você consegue é controlar como você age e se você parar para pensar que quem entrou ontem de manhã quando caía 15% e todo mundo estava com medo e vendeu à tarde uma pessoa ganhou 30% num dia. É muito dinheiro se você parar para pensar se aproveitando da irracionalidade. Então, é manter a calma, manter o seu nível de risco num nível confortável, num nível em que você esteja controlando essas oscilações e entendendo que momentos em que o mercado cai, especialmente para boas empresas, empresas em que você tem uma visão de futuro muito grande, são momentos de você aproveitar e entrar. De novo, claro que tem muita empresa que vai sofrer um pouco mais, mas a gente procura sempre olhar no detalhe as empresas que a gente seleciona para justamente saber que nesses momentos, óbvio, como tudo vai ter impacto, porém, no longo prazo, 10, 20 anos, você vai estar lá. Então, acho que o que vale para todo mundo é olhar em 2016, olhar em 2008 e ver que o quanto de oportunidade teve e naquela hora saiu um monte de notícia ruim e ainda assim a pessoa obviamente não entrou e agora talvez seja uma nova chance de olhar o que tem de bom por aí, olhar o que tem sólido, olhar o que tem vantagem competitiva e aproveitar. E, de novo, reforço aqui, eu aumentei minha posição em Bolsa aproximadamente 50% nesse período. Foi uma grande oportunidade para muita coisa. Bom, pessoal, como vocês viram, o Léo comentou que o estresse gera bastante oportunidade e essa oportunidade deve ser aproveitada, é um adendo que eu gostaria de fazer, com cautela. Como o Paleta comentou anteriormente, você tem uma certa limitação em termos de portfólio para se expor a ativos de renda variável e principalmente small caps que possuem um risco intrínseco um pouco maior. Então, o que você deve fazer, como você deve se comportar na minha opinião, é você fazer um rebalanceamento. O que é esse rebalanceamento? Sempre quando você, por exemplo, se expôs 10% numa classe de ativo e num evento como esse, ela caiu para 5%, ou seja, caiu 50%, você tem a oportunidade ali de rebalancear fazendo um pequeno saque em outros ativos que não caíram, que eram mais conservadores, como um exemplo de renda fixa ou o seu caixa e para fazer essas compras lá no momento de baixo. E eu acho que vale até adicionar uma mensagem que eu achei muito interessante que o Ivan Santana aqui que escreve para a gente e está aí há mais de 60 anos no mercado, ele falou aqui para a gente que tentou resgatar na memória dele movimentos como esse de grande pânico no mercado, mas ele realmente nunca viu um movimento como esse, um movimento que é causado por um pânico que venha de um assunto que vem da saúde pública, de fato um confinamento em geral e paralisação da economia como um todo, mas o que ele vê nesse momento também, assim como a gente já está discutindo, é que oportunidades já surgiram, muita coisa já está no preço, mas de qualquer forma esse é o momento de você comprar, mas com alguma parcimônia é isso que o Nicolas está falando. Você tem que ir com calma ao mercado, entendendo o seu perfil de risco, fazendo compras pontuais porque eventualmente pode cair mais, a gente não sabe quando que vai virar, ninguém tem bola de cristal no mercado. A gente trabalha aqui com margem de segurança, o que eu quero dizer por margem de segurança? A única certeza que a gente pode ter nesse momento é que as coisas estão 40% mais baratas e a gente trabalhando com isso, a gente consegue entender as oportunidades. Então você, o objetivo de todo investidor é comprar na baixa e vender na alta, isso nunca foi tão difícil de aplicar. E aí o momento que a gente pede aqui é que você tenha calma, mas que de fato enxerga essas oportunidades. A gente vai falar aqui mais na semana que vem, a gente vai acompanhar e vai estar do seu lado durante a semana toda. Na semana que vem a gente vai trazer aqui o Ivan para falar, a gente vai trazer o Moneymaker para falar, a gente tem muita gente boa para falar e dar a opinião que já vivenciou no mercado, falando mais sobre as oportunidades, também sobre os riscos e o que você tem que se atentar porque não são só flores. Você tem que se atentar às oportunidades que estão surgindo, se atentar também aos riscos e estar preparado para qualquer momento. É isso que é a mensagem que a gente deixa aqui para você. Um ótimo final de semana, lave muito bem as mãos, passe aí álcool gel e a gente conta com a sua presença na segunda-feira. Um forte abraço!